Oi, eu sou o Rogá, sou do GX Brasil e a gente está dando esse tempo aqui em Saquarema, fazendo muitos trabalhos de evangelismo nas escolas e a gente está tendo muitas experiências. Tivemos uma escola no dia 23 aqui na cidade e foi um tempo assim muito louco, muito especial. A gente teve um quebrantamento jamais visto na escola, onde a gente viu muitos alunos, professores, todo mundo chorando, vindo para frente, entregando suas vidas para Jesus. E eu particularmente tive uma experiência muito interessante, que quatro rapazes vêm até mim, eu estava arrumando um som ali e eles vieram e perguntaram, ora por mim? Porque nós precisamos confessar que nós estamos errados, que nós estamos pecando e a gente não está certo, a gente precisa fazer algo para mudar as nossas vidas. E aí eu me lembrei daquelas histórias da história da igreja, dos heróis da fé, quando o avivamento vinha nos locais, as pessoas confessavam seus pecados e vinham até os pregadores se arrependendo. Então isso foi muito interessante, porque eles mesmo, por si mesmo, eles vieram até a frente e pediram para que orassem, porque eles se sentiam convictos de que estavam pecando e que precisavam mudar de vida. Legenda Adriana Zanotto